E aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre o que você pode fazer, dicas para você conquistar a melhor saúde da sua vida e poder viver da melhor maneira possível, beleza? E nesse vídeo, como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, nós já entramos no ano de 2020, já passou o ano novo, espero que tenha sido tudo de bom para vocês, que essas restrições sem comprovação científica que os governos estão fazendo não possam ter atrapalhado a comemoração de vocês e vamos aí para mais um ano de guerra, de batalha e procurando fazer o melhor a cada dia. É justamente um dos motivos pelos quais eu tive essa motivação de fazer esse tipo de experimento comigo mesmo e poder, através da minha experiência, dos meus resultados de exames, poder compartilhar com vocês um conhecimento didático, prático, para vocês colocarem em prática. Porque, lógico, aqui será necessário falar aqui de valores, de detalhes específicos que nem todo mundo gosta. Mas se você acompanhar essa playlist, digamos assim, se você acompanhar essa série sobre como foi os meus exames, com certeza você vai aprender muita coisa para colocar em prática hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, e que vão surtir efeito de melhoria na sua saúde, na sua qualidade de vida, melhorando quem tem insônia, quem sofre com dor de cabeça, quem tem diabetes, quem tem dores articulares, musculares e o que quer que seja. E como vocês viram no vídeo anterior, eu comentei um geralzão sobre como foi o meu experimento, a minha experiência para esses exames de sangue. O que eu fiz aí nas semanas anteriores, nos meses anteriores, porque eu realmente queria que desse o pior possível, o pior parecer possível do meu corpo, dos meus parâmetros hormonais, sanguíneos e de tudo que seja, para realmente eu ter uma comparação de antes e depois quando eu repetir esses exames daqui dois anos, daqui três anos, enfim, quando eu for fazer novamente. E claro, quando eu fizer um antes e depois, se você me acompanha aqui no YouTube, no Instagram, com certeza vocês verão a diferença. E não, não precisa você esperar todo esse tempo, porque justamente em breve eu estarei fazendo, repetindo alguns exames, o qual esse check-up geral que eu fiz, eu não farei tão breve, eu não farei tão rápido, será no mínimo para daqui três anos. Mas nesse meio tempo, eu repetirei exames como os nutricionais, né, vitamina C, vitamina A, isso ou aquele, porque como aqueles que não deram ideais, eu vou começar a suplementar e eu preciso ter o acompanhamento. Então vou fazer desses exames específicos e vou estar trazendo mais conteúdo sobre isso aqui no Instagram, para que vocês possam tirar dicas práticas através disso. E é claro que eu vou estar mostrando aqui, compartilhando sobre alguns estudos, o que eles mostram, por que esse exame é tal nível e não aquele nível, porque infelizmente a medicina convencional tem um olhar diferente, né, para os exames de sangue, os quais eles olham apenas para os valores de referência. E como eu disse aqui, os valores, eles são apenas uma média matemática e estatística, e não o que é que a pessoa tem que estar naquele valor em si para ser saudável. E os valores ideais, que é o que eu vou falar muito aqui nessa série, são os valores os quais são encontrados nas populações com maior longevidade, com menor taxa, com menor incidência de qualquer tipo de doença, e com maior qualidade de vida de forma geral. Então, sempre que eu for comentar sobre o exame, eu vou falar sobre o valor de referência dele, de tanto até tanto, e eu vou estar comentando sobre os valores ideais. E de forma geral, para a maioria dos exames, tem uma regra básica, por qual você pega o valor máximo, subtrai pelo mínimo, e divide por 4, que são 4 quartis. E aí, os exames que são ótimos, terem o valor mais alto possível, como vitamina D, B12, assim por diante, aí é recomendável você estar no quarto quartil, ou seja, no mais alto possível. E aqueles exames como marcadores inflamatórios, enfim, que sinalizam doença, é recomendável você ter no primeiro quartil, no exame mais baixo possível. Ou seja, PCR ultrassensível, homocisteína, entre outros exames, que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, porque realmente eles não são comuns, e são muito mais importantes até do que alguns, que são comumente pedidos, né, no Sudão, no Sistema Único de Saúde, aí. Enfim, e vamos para o vídeo, né, e como vocês puderam ver aí no título, hoje eu estarei comentando sobre o hemograma. Eu estou aqui com os meus exames em mãos, ó, o tanto de folha que teve. Se você viu o último vídeo, você ficou sabendo que eu fiz aí mais de 40 exames, e, enfim, eu realmente fiz um check-up geral de todos os exames dos quais eu sabia interpretar, exames hormonais, glicêmicos, metabólicos, nutricionais, tireoideanos, enfim, um check-up realmente geral. Eu tinha vários outros que eu queria fazer aí, como vocês puderam ver também, mas, enfim, não era a minha prioridade no momento, até daria um pouco mais devido ao pouco de dinheiro a mais que eu tinha para esse, destinado para essa parte, mas eu preferi realocar, destinar para outras questões profissionais. Então, eu realmente fiz o mais essencial para aquilo que era a minha prioridade, mostrar aqui como conteúdo no YouTube, como conteúdo no Instagram, e até para mim próprio avaliar a minha saúde de forma geral. E eu estou com o folha aqui, eu vou estar olhando, né, até porque eu não tenho uma memória idética, não tenho uma memória fotográfica para decorar tudo, linha por linha, vírgula por vírgula, e eu estou com o notebook aqui também, o qual eu vou estar comentando aí sobre o que é os valores normais, o que é os valores ideais, qual o exame meu deu normal, ideal ou péssimo, que aí é realmente, de forma geral, eu coloquei esse parâmetro assim, ideal. Naquele quesito, eu tenho que manter o que eu estou fazendo. Normal, não está ruim, mas também não está tão bom, eu tenho o que fazer para melhorar. E péssimo, é aqueles exames que eu preciso mudar urgente, que se eu deixar da maneira que está, no longo prazo, claro, não é amanhã, não é semana que vem, mas no longo prazo, isso aumenta o meu risco a várias doenças, seja cardiovasculares, seja cânceres, seja metabólicas, neurológicas, emocionais, ou o que quer que seja. Mas, enfim, e aí nesse vídeo eu estarei comentando especificamente sobre a parte do hemograma, da parte dos eritrócitos, né, do eritograma, na verdade, da parte vermelha. Eu vou fazer uma parte 2, como continuação dessa parte, a respeito da parte branca, dos glóbulos brancos, das células imunes. Nessa parte específica eu vou estar comentando sobre o hemograma, que é aquela parte que mostra as células vermelhas, que é inclusive um dos marcadores pelos quais os médicos, os profissionais falam se a pessoa tem anemia ou não, mesmo que não tenha o exame de ferro em mãos. Até porque, eu não sei se você sabe, mas o exame de hemoglobina, hematócrito, entre os outros marcadores aqui do hemograma, dependendo do nível deles, eles mostram vários tipos de anemias. Outro detalhe também que eu não sei se você sabe, que é importante você saber. Infelizmente, a pessoa tem anemia, é diagnosticado com anemia, e aí os médicos, os profissionais que não se atualizam, o que infelizmente é a extrema maioria, eles recomendam a pessoa suplementar ferro, a comer mais folhas verdes, a comer carne. Isso pode ser benéfico para algumas pessoas, mas acontece que existem mais de 10 tipos de anemias. Para você ter noção, mais precisamente, são 14 tipos de anemias. Apenas duas é por deficiência de ferro. Tem anemias que é por excesso de ferro, tem anemias que é por deficiência do complexo B, tem outras que é por excesso do complexo B, e as outras que são por fatores diversos. Então, você analisar o exame de ferro, ou de ferritina, ou até mesmo o hemograma, que dá para distinguir anemia, e falar que a pessoa tem que suplementar ferro, e comer mais carne em folha verde, você pode, na verdade, estar piorando o quadro dela. Mas, enfim, o meu iritrócitos, as minhas hemácias, elas deu 5 milhões por metro cúbico, milímetro cúbico, enfim. E acontece que eu não estou ruim, não estou péssimo, eu estou no nível normal nesse exame, ou seja, eu estou, digamos, no amarelinho. E aí, enfim, no final vou estar colocando aqui a imagem para vocês, poder ver melhor, vocês pausam, e aí vocês podem assimilar melhor ainda esse conteúdo. Como eu ainda não sei fazer a edição, de colocar a imagem aqui, deixar a minha narração falando, eu ainda vou aprender sobre isso, mas, inclusive, eu tiro dessa situação um conselho para vocês, não esperem a situação perfeita para a vida de vocês, seja na área da saúde, na área profissional, o que quer que seja. Se eu fosse ficar esperando aqui a situação perfeita, eu tenho outros compromissos nessas próximas semanas, não é a situação mais importante agora para entender sobre isso, e vocês conseguem, mesmo sem a minha foto do meu exame aqui, para comprovar o que eu estou falando, se você me acompanha no Instagram, lá vai ter post, vai ter stories em destaque com o meu antes e depois, então, se você tiver dúvida, é só ir lá, me seguir, ver e até acompanhar o meu dia a dia, e o conteúdo que eu compartilho lá, que é de uma linguagem diferente, e muitas vezes mais detalhada, não aquele detalhamento chato, mas aquele detalhamento que pode fazer diferença, de qual suplemento é bom, de qual a dosagem, do que isso, do que aquilo. Mas, enfim, se você esperar a situação perfeita para a sua vida, nunca vai chegar, sempre tem o que você aprender, sempre tem o que você fazer, então, mesmo que você não saiba algo, mesmo que você não tenha isso o suficiente, ou aquilo o suficiente, e tal conhecimento nisso, naquilo, faça o que você sabe, comece hoje, comece amanhã, e aí, semana que vem, você já vai estar sabendo mais um pouco, e assim por diante. Mas, enfim, as minhas demácias, deu 5 milhões, o ideal dela, só deixa eu conferir aqui, na minha planilha do Excel, que eu organizei tudo, e depois eu vou fazer um apanhado geral, vou fazer um vídeo à parte, para quem tiver mais interesse, se for o caso, mostrando a planilha aqui, como eu realoquei, como eu coloquei aqui, os amarelos, que são os normais, os verdes, que são os ideais, e os vermelhos, que são os péssimos. Mas o importante é você pegar os conceitos, do que eu quero passar aqui, do que eu quero ensinar, do que eu quero compartilhar, e colocar em prática, que eu estarei comentando aqui, sobre os meus exames, e o porquê, que eles deu esses valores. E aí, através do porquê deu esses valores, eu vou falar, o que eu fiz de bom, para dar esses valores, e que você pode implementar, no seu dia a dia, e o que eu fiz de ruim, como você sabe, nas últimas semanas e meses, antes dos exames, eu jaquei totalmente, comi um monte de industrializados, seguidamente, enfim, e se você me acompanha no Instagram, você viu, até durante a semana, comendo pão de queijo, e lanche, e pizza, isso e aquilo, enfim, realmente, como dito, para dar o pior parecer possível, e aí, mostrar que o estilo de vida, no geral, mesmo 4 meses seguidos, fazendo só porcaria, digamos assim, ainda, a extrema maioria, 80, 90% deu o normal, o ideal, mostrando que você é o que faz, na maior parte do tempo. E aí, o ideal dos exames de massa, é que eles estivessem, acima de 5 milhões e 600, 5,60, por aí, para cima, e o máximo, até 6, então, para você ver, como eu estou 5, ou seja, abaixo de 5,6, eu não estou o ideal, mas eu estou o normal, já que o péssimo, seria abaixo de 4,5, que aí, seria um dos indicativos, que eu tenho pouco eritrócitos, pouca hemácias no meu sangue, e claro, eu estarei sofrendo, com um pouco, transporte de oxigênio, de nutrientes, e podendo desenvolver, não só anemia, mas tantas outras doenças. E aí, a hemoglobina, provavelmente, um dos marcadores, mais importantes aqui, claro, cada um tem sua importância, e uma coisa importante, você saber, é que a hemoglobina é uma das hemoproteínas, existem mais de 260 hemoproteínas, então, para você ver como o nosso corpo é complexo, mas ao mesmo tempo, ele é simples, porque ao ponto que você faz uma atitude, uma ação, que você suplementa um nutriente, que você faz isso ou aquilo, para melhorar a sua saúde, você vai estar também melhorando todo o sistema do seu corpo. E aí acontece que a minha hemoglobina deu 15,2, ou seja, ela não só deu normal, mas ela deu ideal, isso porque os valores de referência, eles vão de 14 a 17, 14 a 18, só que o ideal é entre 15 e 17, e a minha deu 15,2, então, eu estou o ideal. Claro, que se tivesse 15,5 ou 16, estaria melhor ainda, mas eu já estou dentro do parâmetro ideal, e, enfim, é isso que vocês têm que saber, e que realmente a hemoglobina é uma das hemoproteínas que levam o transporte de oxigênio, de nutrientes, e, enfim, que ajudam as mitocôndrias no trabalho delas, abastecendo elas, né? E para você ter noção, eu já tive a hemoglobina de 14,5, então, apesar de parecer pouco, 0,7%, mas é uma diferença grotesca, inclusive 14,5 já é uma deficiência leve, não só de ferro, mas de alguns outros nutrientes. E aí o próximo marcador é o hematócrito, que deu 45%. O hematócrito é um marcador importante também, que avalia, além de vários fatores, a hidratação do seu corpo. E existe uma fórmula bem simples para qualquer pessoa saber se está hidratado ou não, além daquela técnica milenar de você olhar a cor da sua urina, né? E através do exame, dá para você saber também que você vai pegar a sua hemoglobina e multiplicar por 3. Se der mais do que o resultado da multiplicação, você está desidratado. Se der menos, você está um pouco hidratado demais, mas a água, tenha em mente, é o único nutriente, é o único líquido, é o único combustível que você pode ter um pouco em excesso, que não vai ter problema. O resto, se for para errar, erre para menos. Nutriente, macronutriente, o que quer que seja. E acontece que, se você ver o meu número aí, pegar na multiplicação, o meu daria 45,6, e o hematócrito deu 45, ou seja, eu estou hidratado um pouquinho demais, ou seja, eu estou ideal nesse exame, eu estou ótimo, é melhor você estar hidratado do que desidratado, isso eu acredito que seja claro para qualquer pessoa. E aí, os outros marcadores também são importantíssimos, VCM, HCM, CHCM, que são o volume cospricular médio das hemácias, o HCM é o tamanho, né? Da hemoglobina média, e o CHCM é concentração da hemoglobina média também. Então esses fatores são importantes, porque se você tem uma fábrica que você não tem uma linha de produção automática exata, se você produz um sapato pequeno, e depois outro grande, depois outro gigantesco, e outro normal, e assim por diante, seus clientes vão reclamar. Você tem que ter uma linha de produção ali exata, e assim é no nosso sangue, você não pode ter hemácias muito grandes, depois muito pequenas, e aí normais, e assim por diante. Isso prejudica não só o transporte de oxigênio, de nutrientes, mas de toda a sua saúde como um todo. Então o ideal, tem os valores de referência desses três marcadores, e aí do VCM, ele é de 80 a 96, ou 98, como marcam alguns, depende de laboratório para laboratório. Mas o ideal dele é os valores centrais. Como eu disse aí no começo do vídeo, tem exames que é ideal, é desejável, você esteja o mais alto possível, outros que você esteja o mais baixo possível. E tem alguns que é ideal que você esteja nos valores centrais. e o VCM é um deles, os quais os valores ideais dele é de 88 a 92, e o meu deu 90, ou seja, eu estou ideal nesse quesito. O HCM, por sua vez, ele tem os valores normais aí de 26 a 34, no entanto, assim como o VCM, os valores ideais dele são os valores centrais, os quartis centrais, ou seja, você deve ter aí de HCM, quando você fizer seu exame, de 28 a 32. Se você estiver nesses níveis, para esse parâmetro específico, você está nos níveis ideais. E aí o CHCM, os valores aí de referência dele é de 31 a 37%, mas no mesmo quesito, os valores centrais são preferenciais, são mais desejáveis, ou seja, você está ali nos 32, 33, 34%, ok? E todos esses bateu, já que o meu HCM, que é de 28 a 32, o meu deu 30,4, e o CHCM, que é de 32 a 35, mais ou menos, idealmente, deu 33,8, todos nos quartis centrais. E aqui são marcadores importantíssimos para o médico ver anemia, para o profissional da saúde, já que se você tiver alguns desses desregulados, o VCM, por exemplo, mais alto do que o normal, mais alto do que 96, ele pode demonstrar várias coisas, por exemplo, quando ele está acima de 98, ele pode demonstrar deficiência severa de complexo B, especialmente da B9, da B12, pode ser pessoas que bebem em excesso o álcool, ou seja, que são alcoólatras, pode ser por doenças crônicas, entre outros motivos. E aí, quando ele está abaixo de 80, pode ser também por vários motivos, especialmente quando o VCM ou o HCM está abaixo dos níveis mínimos, geralmente é quando tem uma queda prolongada ou muito intensa na síntese das hemoglobinas, das hemoproteínas, e elas não dependem só de ferro, o ferro é um dos nutrientes que contribuem para esse quesito, inclusive tem um ditado muito comum aí entre a medicina funcional, a medicina regenerativa, que é parafraseando Jesus, que ele diz, nem só de pão viverá homem, nem só de ferro vive a hemoglobina, e aí depende de vários nutrientes, como o zinco, o selênio, vitamina D, vitamina C, o complexo B todo, a vitamina A, o cobre, enfim, depende aí, como vocês puderam ver, de uma cadeia de nutrientes, então, basicamente é isso que vocês precisariam saber, pelo menos nos fatores nutricionais, é óbvio que se você tiver uma alimentação industrializada, se você tiver aí um sono de próxima qualidade, privação de sono, se você é sedentário, tudo isso, no médio e longo prazo, vai contribuir para piorar cada um desses marcadores, aumentando a inflamação, o estresse oxidativo, e assim por diante, e tudo isso aumenta de forma significativa o risco a doenças cardíacas, a cânceres, a Alzheimer, a diabetes, a doenças metabólicas e tantos outros problemas de saúde que todo mundo morre de medo, mas continuam na inércia, na matrix, vivendo no automático, comendo o que querem, fazendo o que querem, não dormindo como deveria, enfim, realmente vivendo de qualquer forma e aí depois reclamam quando tem uma doença grave, alguma coisa do tipo, mas como dito, os exames eles são um reflexo de como está o seu estilo de vida e aí você pode ver através deles o que você precisa melhorar e o que você não precisa melhorar. Aqui nessa parte vermelha do hemograma completo, a parte do eritograma, a parte das células vermelhas, tive exames ideais e tive exames normais, nessa parte eu não tive nenhum exame péssimo, inclusive eu vou fazer um vídeo a parte sobre o RDW, que também é uma parte do eritograma, da parte vermelha, só que vai ficar cumprido demais o vídeo e enfim, ele realmente é uma parte importante que eu tenho que abordar e que vocês precisam entender porque infelizmente, mesmo quando vem marcado no exame, os médicos não valiam e que ele é um marcador de longevidade, é um marcador importantíssimo de diversos fatores. Mas é isso aí, espero que através disso você tenha aprendido esses conceitos sobre exames normais, ideais e que você possa colocar em prática isso que eu disse, porque como dito, eu tenho vídeos aí, farei mais também com outros detalhes, com outros tipos de informações, de explicações sobre como ter uma alimentação saudável, como praticar exercício físico da maneira mais eficiente, saudável, como dormir melhor, enfim, sobre cada pilar da saúde, eu estarei tempo a tempo postando sobre esses assuntos para estimular vocês, para ensinar vocês da melhor maneira possível, enfim, é isso que você precisa saber, os exames, eles refletirão como está a sua vida e mostrarão o que você será daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos e enfim, você está a tempo de reverter caso você viu por algum desses exames que seus exames não estão só normais, mas estão péssimos aí, como você pode fazer também para estar melhorando. E se você é alguém que tem os exames aí ideais, talvez até mais ideais do que os meus, porque como dito, eu fiz um experimento para ser os piores possíveis, mesmo assim, eu tive muitos exames ideais, parabéns, dou os meus parabéns, continue aí, tenho um estilo de vida cada vez mais saudável e vamos juntos rumo a ter uma saúde de excelência, uma saúde diferenciada para viver da melhor maneira possível, beleza? Mas é isso aí, galera, espero que vocês aprendam sobre esses conceitos e mais importante do que tudo que eu disse aqui, vocês entendam quais são os valores ideais que esqueçam os valores normais e se dê um benefício da dúvida, o desafio de experimentar o estilo de vida saudável por algumas semanas, por alguns meses, até atingir aí de 5 exames uns 3 ideais e você vai perceber a diferença na sua vitalidade, na sua disposição, na sua qualidade de vida e assim por diante, beleza? Mas é isso aí, tamo junto, até a próxima, falou, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!